Se você quer aprender a terapia floral para o seu autotratamento, aqui nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo de um bom autotratamento de terapia floral. Você pode aprender a terapia floral para ajudar outras pessoas, mas claro que você também pode usar todo esse conhecimento para tratar você mesmo. O autotratamento, ele não funciona para todo mundo, é bem importante a gente saber isso. Mas para quem é indicado, para quem o autotratamento é indicado, ele é uma excelente forma de uso, com resultados incríveis. E aqui nesse vídeo você vai aprender como funciona um autotratamento realmente efetivo e quando ele é recomendado ou quando é melhor você buscar a ajuda de um outro terapeuta floral. Então já aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo para que esse conhecimento tão importante chegue a mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nada dos conteúdos tão especiais e tão relevantes que a gente traz aqui no canal. Então quem pode fazer autotratamento e quem deve buscar atendimento com o terapeuta floral? Vou te explicar sobre isso agora. Então se você está se sentindo perdido, se você, por exemplo, está passando por uma crise, uma crise emocional, uma crise pessoal, uma crise profissional, enfim. Você está se sentindo muito desequilibrado ou você não está conseguindo encontrar saída para os seus problemas, não está conseguindo olhar para dentro, não está conseguindo se entender. De modo geral, nesses casos, o melhor é buscar a ajuda de um terapeuta floral para te orientar no tratamento floral e elaborar formas florais específicas para o seu caso que vão fazer toda a diferença para você conseguir se reequilibrar. Para quem está recém começando seus estudos sobre os florais e quer trabalhar questões mais profundas sobre si mesmo, também é muito indicado buscar atendimento com o terapeuta floral. Claro, enquanto segue estudando terapia floral, segue nos seus estudos e mais para frente, se fizer sentido, aí sim pode perfeitamente fazer o seu autotratamento também. Agora, se você já sabe a terapia floral, você já conhece a terapia floral e que é importante também você saber que a terapia floral vai muito além de você conhecer superficialmente as 38 essências florais de barco. Então, se você sabe a terapia floral, se você sabe como proceder com o tratamento floral e se você consegue se autoanalisar, você consegue enxergar o seu problema como se fosse de fora, você pode perfeitamente fazer o seu autotratamento. Uma outra questão importante também e que a pessoa, quando ela faz o autotratamento, é muito melhor para ela, é no caso se a pessoa não faz questão de conversar sobre os seus problemas. Ela conhece a terapia floral e ela não faz questão de conversar sobre os seus problemas com uma outra pessoa. Ou, às vezes, por exemplo, pode ser o seu caso, às vezes você não quer se abrir, talvez porque seja uma questão muito íntima, que você não quer compartilhar com outras pessoas ou alguma outra questão. Quando você conhece, quando você sabe a terapia floral, você pode tratar você mesmo com esse recurso e ser a melhor forma para você. Porque se você não quer se abrir, se você não quer compartilhar sobre as suas questões íntimas e você tem o conhecimento da terapia floral, você pode perfeitamente usar todo esse conhecimento em benefício próprio e tratar você mesmo ou você mesmo. E como, então, funciona um autotratamento? Como você pode fazer esse autotratamento? E eu vou te explicar sobre isso agora. E eu separei o autotratamento com terapia floral em cinco passos para ficar bem didático e fácil de compreender. Então, segue aqui comigo até o final para você aprender sobre esses cinco passos do autotratamento. Então, começando, claro, pelo passo um. Então, o passo um do autotratamento está relacionado com a autoanálise. Então, você precisa refletir sobre os seus problemas, sobre o que você quer resolver com a ajuda dos florais. Então, é muito importante você procurar as causas emocionais, identificar os seus padrões em desequilíbrio, você conseguir compreender tudo isso. Nem sempre é fácil a gente conseguir compreender essas questões, mas com reflexão, com abertura, sem julgamento sobre você mesmo, você vai conseguindo encontrar as raízes dos seus problemas, conseguindo encontrar, enfim, os seus padrões, aquilo que você precisa trabalhar para melhorar, para alcançar aquilo que você busca. Então, você deve identificar os seus desequilíbrios e ter um objetivo com o tratamento floral. Isso é bem importante também. Então, por exemplo, seu objetivo pode ser elevar a autoestima, ou seu objetivo pode ser superar o medo de dirigir, ou então conseguir ter mais tranquilidade, mais paz interior, ou conseguir dormir melhor, ou então qualquer outro objetivo. Os florais podem ajudar para qualquer questão. Então, independente do objetivo, você precisa identificar, precisa escolher, enfim, ter o objetivo que você quer alcançar com a terapia floral. E com base, tendo esse objetivo, entendendo os seus desequilíbrios, você vai conseguir, a partir agora dos outros passos, que eu vou te explicar agora, você vai conseguir chegar no seu objetivo final. Então, após fazer isso, identificar os desequilíbrios, ter um objetivo aqui com o tratamento floral, você vai para o passo 2. Então, nesse passo aqui, considerando o seu conhecimento sobre florais de baço, sobre terapia floral, você vai, a partir do conhecimento dos seus desequilíbrios, dos seus objetivos, você vai, então, identificar quais são os florais de baço que mais se encaixam, que mais estão relacionados com o que você precisa nesse momento. É muito importante você compreender quais as virtudes que você precisa desenvolver para melhorar. Então, você vai olhar para as falhas que cada floral vai trabalhar e vai compreender quais as virtudes que você precisa desenvolver para, então, melhorar. Então, quais são as virtudes que você precisa desenvolver? Será que é mais paciência? Ou será que é mais amorosidade? Ou mais fé? Ou será que é preciso ter mais coragem? Enfim, a partir dessa análise que você fez no passo 1, você vai conseguindo identificar, aqui no passo 2, os florais para você fazer uso, né? Os florais personalizados para você e conseguir elaborar a sua própria fórmula floral. E tendo elaborado a sua fórmula floral personalizada, é hora do passo 3. E esse passo aqui está relacionado com a manipulação do frasco de floral, né? Que o terapeuta, ele pode manipular o seu frasco de floral. Ou então, você pode solicitar a manipulação do floral em farmácia de manipulação. Então, você pode manipular os seus próprios florais, né? Se você tem o conhecimento para manipulação, sabe manipular corretamente, evitando qualquer possibilidade de contaminação do floral, né? Sabendo fazer da forma correta, você pode perfeitamente manipular os seus florais. Ou se você atende outras pessoas, pode manipular para os seus clientes também. O que ajuda muito o terapeuta, tanto para quem está começando, ou para quem não tem familiaridade com a manipulação dos florais, é que você não precisa manipular os florais. Você pode encaminhar essa manipulação em farmácia de manipulação. Então, você vai escrever, vai elaborar uma indicação terapêutica de fórmula floral, e encaminhar na farmácia. Então, você vai obter a sua fórmula floral personalizada. Uma outra forma de você usar os florais é pingando as essências de estoque em água, né? Pingar as essências de estoque direto em água. Tem vídeo aqui no canal onde eu explico as diferentes formas de uso de florais. Aproveita todo esse conhecimento super especial que a gente tem aqui no canal, inclusive sobre essas diferentes formas de uso. Então, você pode preparar os seus próprios florais, né? Tanto o frasco de fórmula floral, ou usar as essências de estoque direto em água, ou então mandar manipular os florais em farmácia de manipulação. E com o frasco da sua fórmula floral personalizada em mãos, ou enfim, com as suas essências de estoque personalizadas, você começa o passo 4, que é fazer o uso dos florais, fazer o uso da fórmula floral, dos florais escolhidos corretamente. Então, de modo geral, a gente usa os florais 4 gotas, 4 vezes ao dia. Com relação à preparação na água, né? Você pode beber essa água com floral aos poucos, ao longo do dia. E é muito importante você se comprometer com o uso dos florais, né? O uso da forma correta. Se não tomar corretamente, não tem efeito. E por último, a gente tem o passo 5. E esse passo está relacionado com perceber as mudanças internas que vão acontecendo com o uso da fórmula. E também acompanhar a própria evolução terapêutica e também ir adaptando a fórmula floral conforme necessário, né? Conforme for mudando as necessidades com relação ao floral e seguir com o seu autotratamento até você alcançar os seus objetivos. E pra você que quer aprender a terapia floral para fazer o seu autotratamento, para poder ter resultados transformadores, tratar as suas dores internas ou trabalhar os seus desequilíbrios ou qualquer outra questão que você queira mudar em você mesmo, mudar na sua vida. É muito importante você aprender a terapia floral da forma correta, de forma detalhada. Então, aprender sobre as 38 essências florais de bar de forma mais detalhada, mais profunda, né? Que vai muito além das breves descrições que a gente encontra na internet, por exemplo. Então, além de aprender sobre as essências florais, também é muito importante saber como funciona o tratamento com florais, como usar eles corretamente, como mandar manipular, né? Como elaborar uma indicação terapêutica de fórmula floral ou como manipular os próprios florais, o que fazer em casos de catarse que podem acontecer, quais as melhores essências identificar para cada caso ou quando é hora de mudar as essências florais para que o resultado realmente aconteça, para que acompanhar essa evolução ao longo do tratamento, entre outras questões relacionadas com a terapia floral que são muito importantes para quem quer realmente ter resultados com o seu autotratamento. Então, para você aprender a terapia floral da melhor forma e também ter acesso direto a mim para te ajudar na sua caminhada com essa terapia tão especial e transformadora, eu quero te convidar a clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para você conhecer o nosso curso de terapeuta floral. Aqui no link, né, você tem todas as informações para conhecer o curso. Já vai poder fazer parte também, se assim você sentir, já vai poder começar os seus estudos e em breve já estar elaborando fórmulas florais para o seu autotratamento. Quem sabe também poder fazer da terapia floral uma profissão, ajudar outras pessoas ou outras pessoas da sua família, enfim. Saiba que vai ser muito bem-vinda ou muito bem-vindo junto com a gente no nosso curso e comunidade de terapeutas florais. E gratidão imensa pela sua presença aqui no vídeo e até a próxima! Tchau!